Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artes em Madeira. Eu sou o Orlando Castro, aqui do estado do Amazonas, e trabalho com escultura em madeiras. Então, no vídeo de hoje, meus amigos, eu estarei atendendo o pedido da minha irmã, minha irmã de sangue mesmo, a Nilce, ela mora lá em Manaus, e ela me desafiou a fazer uma girafa de madeira. E nesse vídeo eu vou fazer a girafa para atender o pedido da minha irmã, lembrando que ela foi uma das primeiras inscritas aqui nesse canal, sempre me apoiou com seus comentários, com seu like. Então, hoje eu dedico esse trabalho especialmente para ela, tá bom? Quero agradecer o apoio, a força que sempre ela me deu. E que Deus abençoe a vida da minha irmã e toda a sua família. Então é isso aí, pessoal. Hoje esse canal já tem mais de 12 mil inscritos, já está perto de 2.500 inscritos. E eu quero agradecer a todos os amigos que fazem parte dessa família. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Para mim será uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Então você será muito bem-vindo. E você que gostar desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. E é isso aí, meus amigos. Vamos continuar assistindo aí o vídeo até o final. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí